O mundo está precisando de uma palavra Pois estão caminhando por uma escada ferrada Vamos levar a eles a salvação de Deus Para que sejam também herdeiros do céu Estamos na brinca da colheita, missão, esperança Chegamos a Deus com grande confiança Vamos cumprir de Jesus o índice É de ser ao mundo que o nosso Cristo vive Os sinais dos perigos Dia a dia se cumprindo As almas sem perceber Estamos em torno a ir Baixando sempre em frente Neste ideal Mostrando-lhes o caminho Da paz divina Estamos na década da colheita, missão, esperança Chegamos a Deus com grande confiança Vamos cumprir de Jesus o índice É de ser ao mundo que o nosso Cristo vive É de ser ao mundo que o nosso Cristo vive Ele é de ser ao mundo que o nosso Cristo vive Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive Ele vive, ele vive, ele vive Ele vive, ele vive, ele vive Amém.